Oi, meu nome é Maria Helena, tenho 14 anos e atualmente faço um ano e meio de aula de artes. A artes mudou bastante na minha vida, em questão de relacionamento com meus pais, com a minha família. Agora também comecei um pouco de treinamento de aula, né? Com a professora eu estou sendo a ajudante dela, ela é muito gentil e educada. E a arte, ela me libera de colocar os meus sentimentos pra fora, uma coisa que a gente não consegue atualmente. E ela é como se fosse uma terapia. A gente não precisa falar com uma pessoa, e sim falar pra nossa obra. Colocar todos os sentimentos, todas essas obras que a gente tem aqui, cada uma tem um sentimento diferente. A professora decidiu colocar o Natal e seus mistérios porque cada um tem um pouco natalino no nosso coração. E todas as obras aqui eu vi passo a passo. E cada pessoa tenta tirar o máximo recordações boas do Natal, o que quer que aconteça, pessoas que ganharam cachorrinho. E eu, em todas as minhas obras, eu gosto de colocar a Xera, minha cachorra, que é o amor da minha vida. E quando eu pinto, eu sinto que eu preciso ter uma marca registrada pra colocar ela. Que não é qualquer obra que tem gente que faz obra apenas pra vender. Mas a gente tem que ter obra pra gente. Então eu acho que quando a gente faz essas obras, é pra gente guardar de recordação, pra gente ter um espírito lá, sentir que foi você que fez, sentir que você tá presente, e colocar todos os seus sentimentos pra lá.